A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, prevê uma safra recorde de grãos para este ano. O país deve colher 242 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de mais de 6% em relação à última safra. Os destaques da maior safra de grãos da história ficam por conta do milho e do algodão. A safra de milho deve alcançar quase 100 milhões de toneladas. A exportação do grão também deve ser recorde e chegar a 35 milhões de toneladas. Já para o algodão, o crescimento da produção será superior a 35%. Segundo a Conab, taxa de câmbio e evolução dos preços estão entre os motivos para o sucesso na colheita de algodão e o recorde na safra 2018-2019. Nessa safra, para a maioria das culturas, a gente teve condições climáticas do início ao fim. Chuvas antes da hora favoreceram o plantio mais cedo, então a janela de plantio, por exemplo, a segunda safra foi maior e isso também foi favorecido. Mas, particularmente, a mais impactada foi a soja. Apesar de registrar uma produção menor em relação ao ano passado, a safra de soja será a segunda maior da história, com 115 milhões de toneladas. Na avaliação da Conab, a produtividade é um diferencial do agronegócio brasileiro. A gente mostra como a gente tem sido produtivo, produzindo mais por hectare.